Casa de Betânia, apoio cultural. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Luciene Casaroto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814 no Centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pontalhão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que água e gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. É no Senhor que eu encontro teu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de Suas mãos. É no Senhor que eu encontro teu refúgio e proteção. A minha herança está no poder de Suas mãos. O programa Casa de Betânia chegando mais uma vez. Betânia é a casa dos amigos de Jesus. Nós queremos que você fique à vontade, né? Reze conosco aqui no nosso programa, porque o Senhor é nosso amigo. O Senhor é seu amigo, é meu amigo e Ele nos chamou para estarmos com Ele. O programa Casa de Betânia é um programa da comunidade Betânia Javénice. Casa de Formação Santa Teresinha. Somos da Igreja Católica. Uma alegria muito grande estar com você mais uma vez aqui no nosso programa. Fique conosco. Hoje nós vamos ter o momento da palavra, né? Claro, o ponto principal aqui do nosso programa Casa de Betânia. E vamos conversar mais uma vez com a Ângela sobre as atividades da Casa de Formação Santa Teresinha. Que neste mês de julho nós estamos celebrando 20 anos. 20 anos de Casa de Formação Santa Teresinha aqui em Andradas. Então no programa de hoje nós vamos conversar sobre as atividades da comunidade Betânia. Casa de Formação Santa Teresinha aqui em Andradas. Fique conosco aqui no nosso programa Casa de Betânia. E nós vamos passar para você a frase de hoje do Papa Francisco, retirado do seu Twitter. É uma frase bem curtinha, mas uma frase que nos ajuda bastante, muito profunda. E nos ajuda bastante na nossa reflexão. A frase de hoje diz o seguinte. O Senhor nos dê sempre a esperança do futuro e a força de ir avante. Quem sabe você que está nos assistindo aí perdeu suas forças, perdeu suas esperanças diante de alguma situação da sua vida. Quem sabe você não encontra esperança em mais nada. Peça para o Senhor te dar esta força. Que Ele seja a sua força, que Ele seja a sua esperança, que Ele conduza os seus caminhos. Faltou força, faltou esperança, você anda desanimado, cabisbaixo. Peça ao Senhor. Busque o Senhor porque Ele vai conduzir os seus passos. Que Ele seja a sua força e que Ele seja a sua esperança. É a frase de hoje do Papa Francisco. A paz, meus irmãos. Quero deixar para você uma palavra que está no Salmo 139, no versículo 16. Ainda embrião, teus olhos me viram, e tudo estava escrito no teu livro. Meus dias estavam marcados antes que chegasse o primeiro. A palavra de Deus vai falar que o Senhor nos ama e o amor que Ele tem por nós é um amor incondicional. Deus nos ama porque Ele é amor. E Ele nos ama desde toda a eternidade. Essa palavra começa dizendo assim, ainda embrião. O embrião é o feto nas suas primeiras semanas de vida. Antes de seus membros serem formados no ventre materno de sua mãe, a palavra de Deus fala que os olhos dele já estavam voltados para cada um de nós. Assim é o amor de Deus por cada um de nós. A nossa vida já estava marcada. Os nossos dias já estavam marcados antes que chegasse o primeiro. E ao criar você, ao dar a você, ao dar a você a possibilidade da vida, o Senhor já concretizou o seu projeto. O projeto que Deus tem para nós é um projeto de felicidade. Esse Deus que nos criou, Ele não nos criou para o fracasso, para a derrota, para o sofrimento, mas Ele nos criou para a felicidade. Esse Deus que nos ama tem um projeto para nós maravilhoso. Os projetos, os sonhos que Deus tem para nós são muito maiores e melhores do que nós podemos imaginar. Mas Deus, ao nos criar, Ele nos deu o livre arbítrio. Ele nos deu a liberdade. Ele nos ama tanto, mas nos ama tanto que ainda assim Ele respeita a minha e a sua liberdade. O que Ele nos faz? Todos os dias Ele bate a porta do nosso coração, Ele fala a nossa consciência, Ele quer revelar a nós o quanto nos ama para que nós possamos viver o seu projeto de amor. Mas ainda assim Ele respeita a nossa liberdade. Você pode viver o seu projeto e não viver o projeto de Deus. E é por isso que muitas vezes nós sofremos, nós desistimos, nós não nos sentimos amados, nós não temos força para vencer as tribulações, porque nós queremos viver a nossa vida sem estar debaixo do propósito de Deus. Então eu quero convidar você a voltar o seu coração para Ele. Os olhos de Deus estão voltados para você e Ele conhece a sua história. Ele tem poder para te curar, para te libertar, para colocar na sua vida um ponto final nesse sofrimento e escrever uma nova história. Volte o seu coração para Deus, para que você possa viver o projeto maravilhoso que Ele tem escrito para você. Pois os seus dias estavam marcados antes que chegasse o primeiro. Você é amado de Deus, experimente esse amor profundo no seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, como falei no começo do programa de hoje, nesse mês de julho, a Casa de Formação Santa Terezinha está celebrando 20 anos de sua existência aqui em Andradas. E como no programa passado, hoje nós estamos recebendo mais uma vez a Ângela, que é a coordenadora da Comunidade Betânia, da Casa Santa Terezinha, para falar um pouquinho mais para nós sobre a Casa Santa Terezinha. Ângela, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bom, gente, então vamos conversar, né? A gente já falou sobre como a Casa começou, o que são as Casas de Formação. Então vamos falar para o pessoal que está nos acompanhando, quem sabe as pessoas que não conhecem, não participam, ou que começaram a participar agora. Hoje, ano de 2019, século XXI, o que a Casa Santa Terezinha oferece para as pessoas, para a população de Andradas? Bom, lá na Casa de Formação é o lugar onde se reúne a Comunidade Betânia. E a Comunidade Betânia se reúne ali para a formação, oração e sair em missão. Nos grupos de oração, nas assembleias, na cidade, na zona rural, em todos os lugares. E lá na Casa também acontece os pequenos grupos, as assembleias. Lá existe uma evangelização para crianças, para adolescentes, para jovens, para casais. Lá acontece também o Terço dos Homens, a adoração ao Santíssimo, o grupo de mães, o atendimento de oração. Nós saímos também em missão para os grupos de rua. Temos também um serviço de empréstimo de material hospitalar, onde se empresta cadeira de roda, cadeira de banho, muletas, enfim, todo tipo de material hospitalar que a pessoa necessita nesse tempo. E nós temos também um trabalho social com cestas básicas, comida para os moradores de rua. Nós saímos para levar comida, mas nós também saímos para levar a palavra, porque todos têm o direito da palavra de Deus e eles também ouvem a palavra. Temos também o projeto Bom Samaritano, que é um grupo de apoio para os dependentes e também para os familiares dos dependentes, dos detentos. Também é um trabalho que se faz nesse sentido. Nós temos também um trabalho de evangelização chamado Jesus nas escolas, onde tem visitas na escola, é levada a palavra, é levada a oração para acolher esses nossos jovens tão queridos. Nós temos também uma livraria, tem também um curso Boa Semente, que é um curso de um estudo da palavra de Deus. E temos também as relíquias, as relíquias de Santa Terezinha e as relíquias de seus pais também estão lá na nossa capela. É isso aí, olha só quantas atividades que a Casa Santa Terezinha oferece, a Comunidade Betânia, a Casa Santa Terezinha oferece para você que mora aqui em Andradas ou talvez em cidades vizinhas também. Ô Angeli, falando um pouquinho mais sobre as relíquias, como foi essa chegada das relíquias aqui? Primeiramente, o que são as relíquias? As relíquias, elas têm três graus. A nossa relíquia é a de primeiro grau, que consiste no quê? Na parte de um osso, de um corpo de um santo. E tanto de Santa Terezinha como de seus pais, elas são relíquias de primeiro grau, porque é parte da pele e dos pais de Santa Terezinha é parte do osso. Então, essas relíquias, nós fomos presenteados por Deus, porque elas vieram até nós através do Frei Afonso. O Frei Afonso, ele é daqui de Andradas, ele participa da Ordem das Carmelitas e nos presenteou. Essas relíquias vieram direto de Roma, com certificado, tudo direitinho, e estão expostas lá na nossa capela do Santíssimo também. Que o Santíssimo também, ele chegou para nós em 2006, em 2004, através da autorização do então arcebispo D. Ricardo Pedro, que autorizou a vinda do Santíssimo na nossa capela. Então, nós temos na capela o Santíssimo e temos também as nossas relíquias. Então, está aí. Além de todas essas atividades, a Casa Santa Terezinha é um lugar de oração. Então, você que quiser dar um pulinho lá para rezar, para ir na capela, rezar diante do Santíssimo, pedir a intercessão dos santos, né? Santa Terezinha, Santa Zélie, São Luís e os seus pais, você pode ir até lá, porque as portas estão abertas para você, né, Ângela? Então, nós temos também o bazar e nós temos também a doação de roupas. Todo último sábado do mês acontece as doações de roupas. Então, todo sábado, último sábado, na parte da manhã, a partir das 9 horas, nós temos a doação de roupas também. Então, além da oração, da evangelização, da formação, do estudo, nós temos os grupos de oração, os seminários, nós temos também um trabalho social para acolher todo mundo. Então, está aí. A gente tem pouco tempo aqui para poder passar para você tantas dessas atividades. E para você que quer saber o horário, o dia que acontece, ou você pode ligar lá na Casa Santa Terezinha, no telefone 37315589, ou na nossa página no Facebook, Comunidade Betânia Javénice. Comunidade Betânia Javénice. No Instagram também, Comunidade Betânia. Lá você vai encontrar todas as atividades, tudo aquilo que acontece com dia, horário, enfim. Você está convidada a participar conosco. Certo, Ângela? Obrigada. E vem nos fazer uma visita. É isso aí. Agradecemos aí a sua companhia, a sua audiência no programa Casa de Betânia de hoje. Você que está nos acompanhando, reze por nós, reze pela Comunidade Betânia, reze pela Casa Santa Terezinha, que está celebrando aí 20 anos, para que possamos continuar levando a Palavra de Deus a tantas pessoas. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. E até o próximo programa, se Deus quiser. É no Senhor que eu encontro meu refúgio e proteção, a minha herança está no poder de Suas mãos. Casa de Betânia. Apoio Cultural. Escritório Adcom Contabilidade. Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no Centro. O Precinho. Onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pontalhão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados. Vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Luzvargue. Ginecologia e Obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás. Ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520. Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308 Vila Santa Cecília. União Lubrificantes. Veículos leves e pesados. Rua João Galeardo, 425 Jardim do Lago. Rua João Galeardo. Rua João Galeardo. Rua João Galeardo.